E aí gente, tudo bem? Só Jesus na causa né gente, nesse tutorial de hoje, pelo amor de Deus, eu não tô sabendo ainda com esse cabelo também Eu tava já assim nervosa porque eu não sabia o que eu ia fazer com esse tutorial Porque aí quando eu vi que ele era o próximo dos tutoriais do Carnaval que eu tô trazendo pra vocês Eu pensei, meu Deus, ela foi matar Porque é um olho verde com amarelo, é um olho o que? É um olho brasileirinha Eu pensei, ela não vai dar isso nunca, mas aí eu pensei, o que? É? Ano de Copa meu amor, ano de Copa, tá bom? Então eu já tô adiantando, eu tô aqui no futuro já lhe dizendo que uma hora você vai ter que vir na história real aqui fazer, não sei, olhar as coisas aí Então só Deus tá te adiantando a sua vida pra Copa Já deixa logo o seu like, se você for novo por aqui se inscreve logo E aceita o meu verde e amarelo, pelo amor de Deus, não me julga não Não me julga não que Deus tá vendo, tá? Então vem pro vídeo Gente, eu tô drag, não tô, eu não tô drag, eu tenho sensível Olha Dessa vez eu vou trazer pra vocês uma paleta que vocês nunca viram, meu amor Que é essas paletas aqui, ó, caríssima Só que não Dessas milhões de cores Gente, faz sentido eu não mostrar a cor pra você Porque assim, é o verde, entendeu? Tem muitos verdes Vou pegar seu verde daí Eu vou usar, eu vou mostrar Eu vou usar esse verde aqui primeiro Deixa eu mostrar aqui Primeiro eu vou usar esse daqui E depois eu vou usar esse aqui no côncavo, tá? Só pra gente já manter aí a verdade Eu tô me mijando Então vamos lá Gostaram do meu bobs? É só pra minha franja ficar maravilhosa Depois eu solto Ó Vou vir aqui e vamos botar esse verde no côncavo todo Não é nem muito, viu? É só pra gente ter um verdinho de fundo mesmo Aí eu trago um pouquinho pra fora, tá? E agora, com o verde mais escuro Eu vou fazer a delimitação aqui do côncavo Eu juro que eu sei que essa é uma maquiagem que não é tão usável assim Mas Eu fiz ela no carnaval Com uma proposta de trazer todos os tutores Todas as maquiagens que eu criei no carnaval A gente tem que trazer ela, entendeu? Bom, depois a gente vai colocando na pálpebra Normal Preenchendo ela toda com verde Depois eu vou botar com um pincel fofo E vou só Tirar a marcação Agora eu vou pegar um fixador de sombras Você pode pegar o que você quiser Esse que eu tenho, tipo, uma pastinha Ele é como se fosse uma pasta Vou pegar ele Ele é bem grudentinho E vou Grudar ele todo aqui E vou passar um pouco aqui Só, tipo assim Uh Esse assim Pra fora Agora vem o pulo do gato O glitter que eu tô usando São os glitters hexagonais É esse tipo de glitter Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito Ele tem uma partícula bem grandona Ó Tô vendo? Ele reflete luz Justamente porque ele é grande Ele é grosso Parece um... Ele é, não sei Ele é chamado de glitter hexagonal Você encontra ele Antigamente você só encontrava ele em papelaria Hoje em dia Uh Quebrei Os pênus Bom, antes você só encontrava ele em papelaria Hoje em dia você já encontra ele em lojas de maquiagem Principalmente esse carnaval Teve muita gente usando dele Ele pra quem vai pra lugares que tenha... Tipo assim, palco Que vai ter luz refletindo Ele é uma coisa linda Por isso que eu usei ele muito no carnaval nas meninas E pronto Acabou-se Vou fazer o que agora? Vou fazer o delineado Nessas horas a gente não conversa, né? Vou usar o inglote, tá? Pra fazer o delineado Fica aí que eu vou fazer rapidinho e volto Pronto Uh No canto selado eu vou usar esse pó de estrela Da Zin Zincolor O Eco Glitter, sabe? Esse aqui é a cor dourada Não tem nome É o dourado da coleção deles Esse aqui, ó O pó de estrela E eu vou usar ele no cantinho Eu sei que essa maquiagem tá super copa do mundo Mas vocês ignoram isso, entendeu? Vou botar aqui, ó Na linha d'água eu vou passar o lápis da Avon O preto intenso Clássico Vou passar ele aqui, ó Na linha d'água Vou dar uma sujada fora também E aí pra selar eu vou pegar a sombra preta daquela paletona Não tem segredo É o único preto que tem lá Pronto Agora eu vou passar rímel Tanto em cima quanto embaixo Vou colar o cílio e volto Ó, voltei De batom Vamos fazer uma mistura de dois Na verdade eu vou usar O... Sand Skin Mate Dá como tem um grama Ó Dá pra se focar, meu Deus Dá pra me enxergar? Não sei Não sei E vamos passar por cima O Plastic Glossy O Sunshine de Bruna Tá? Então o primeiro Esse Esse Eu tenho época, sabia? Eu tava numa época Assim que lançou, né? Os líquidos Mate Eu tava super louca Pelos líquidos Mate Eu nunca mais vou usar batom em bala agora Eu só quero saber batom em bala Não sei o que Ó E o Sunshine por cima E tá pronto E pronto, gente Esse foi o tutorial dessa vez Essa semana pra vocês Esse foi o tutorial dessa semana pra vocês Eu sei que é um tutorial super drag Eu sei que é um tutorial Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham deixado o like Espero que vocês tenham feito tudo Né, bebê? Faça logo esse negócio todo aqui, tá? Que eu não gosto de capetinha Então é isso Beijo e fico até o próximo tutorial Tchau Tchau Tchau